Para esclarecer dúvidas sobre o programa Mais Médicos e incentivar a adesão dos municípios, começaram a ser realizadas oficinas com os detalhes do programa. Hoje a ação atendeu cidades da Bahia, Ceará e Minas Gerais e continua nos próximos dias. As inscrições no programa Mais Médicos podem ser feitas na internet até o dia 25 de julho.